Primeiro-ministro Tauru Matanduak declara assunto, né? Há foi um encontro com o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana, né? Votação é ralutiana. Agora, são lições para o futuro, né? Também não tem que ter votação, né? Mas não substituir valores no princípio, se a nação defende, não defende, e que não recontempla a Constituição. Votação é ralutiana, não é? Mas é facto de consumado. Só que, votação é ralutiana, lá substituir valores no princípio, se a nação de Timor-Leste comunga. Nessa democracia, respeito aos direitos humanos, reconciliação, solução pacífica, problema cera, lá utiliza violência, portanto, Timor defende, né? A posição Timor-Leste, Nianê, é tão reação dos ex-presidentes da República, José Ramazorta, não considera Timor-Leste a monodignidade nação Nian, não lorre Estado e da Nianê Batahularan. Resultado, votação é resolução quando a crise é a Mianmar e a Assembleia Geral ONU, nação atosida sa nulo resencia, mas for votos a favor, nação tol nulo reseném, for voto a abstenção, inclui Timor-Leste. Golpe militar, e a nação de Mianmar, acontece, e a fulano fevereiro, tina né, também a eleição presidencial, nebe realiza, e a fulano novembro, tina rinrua rua nulo, e a nebe ao santo que, ne a partido Liga Nacional da Democracia, reta vitória, mas bem militar, considera, moço fraude eleitoral. Gasparinha de Souza, de Emen. Gasparinha de Souza, de Emen.